Música E o Mundo Passaporte veio até o Adventure Beach na Avenida Litorânea acompanhar mais uma vez a programação noturna que aqui é música ao vivo todos os dias ambiente agradável, segurança, drinks e uma mesa de frios Sandro, aqui é música ao vivo todos os dias e o cliente encontra mais o que? Bom, aqui durante o dia, né, também não esquecendo que está aberto a praia ensolarada, boa de pegar um bronzeado, cadeira de sol bom, boa comida, um peixe, carnes, frutos do mar então tem muita coisa, além da noite que nós temos a música ao vivo todos os dias não esquecendo que durante o dia nós temos aquele almoço que é o prato executivo para quem está sozinho também temos o prato para 4 e 5 pessoas então vale a pena vir também para almoçar na praia que eu sempre falo que nós aqui que moramos em São Luís e quem está aqui tem o privilégio de almoçar na praia e se pode almoçar todo dia que o preço é acessível esse prato executivo é um prato acessível para se almoçar todo dia aqui na praia Sandro, um grande atrativo que você tem agora olha lá, já tinha baixa de tempo, mas implementou o parquinho infantil eu vejo muitas famílias atrás, os filhos ficam brincando, o pai fica bebendo, a mãe fica pegando sol é diversão para todo mundo é isso aí, nós já tínhamos um parquinho aí, demos uma melhorada, mais um escorregadorzinho aí gigante que é inflável, né, que achei, está sendo assim muito legal a criançada gosta muito, eu tenho filhos, eles já aprovaram agora os filhos dos outros também estão aprovando então eu acho que o parquinho também é muito bom porque o pai e a mãe vêm se divertir e o filho não fica ali sem fazer nada aproveita junto com todo mundo Sandro, próximo final de semana é feriadão 15 de novembro, vai ter em seja tem sábado e domingo, tem segunda, tem terça-feira como é que vai ser a programação da casa? Feriadão, sei que vai ser, dia todo cheio aqui é isso aí gente, quem quiser logo se hospedar no Hotel Advento já comece a se preparar que as vagas já estão ficando bem curtinhas então vê logo, faz um pacote para passar o feriadão com a gente lá no Hotel Advento para ter sua regalia aqui no Bar Advento todos os dias porque aqui o feriadão vai bombar você já sabe que é música ao vivo todos os dias e nesse feriadão que vai ser prolongado a gente vai melhorar ainda a qualidade musical melhorar as bandas para ficar um feriadão para quem vem se divertir para compensar, para valer a pena aí para você que está vindo para São Luís no feriadão hospede-se no Advento e no Hotel que é bem aqui, ao lado da Avenida Litorânea lá você paga a conta lá, paga a conta aqui é tudo a mesma coisa e olha, uma novidade é que tem muita gente que mora em São Luís e que está vindo passar o final de semana só hospeda no Hotel porque achou de não dirigir porque já vem a família, já brinca no parquinho já volta para o Hotel, é mais comandidade e termina sendo até mais barato é Davi, hoje em dia se você fizer uma cotação o hotel já não é mais uma coisa dasquelas mais caras como era antigamente é acessível quase para todas as faixas pode olhar, bem mais barato que uma multa e fora o risco de dirigir embriagado que você sabe que normalmente à noite todo mundo sai para tomar um choppinho, um whisky ou coisa parecida então o pessoal está optando muito por isso vem para se divertir, vem com a esposa, vem com a namorada se diverte, bebe à vontade, brinca deixa o carro já estacionado aqui no Adventure Hotel que são 100 metros aqui do bar e depois é só subir para lá e curtir uma piscina e tudo o que a gente tem para oferecer de melhor lá bom, e para finalizar Sandro eu sei que você é uma pessoa polivalente faz show de motociclista também é um show bem legal e que já vai ter agora, no próximo dia 12 nessa programação do show, como é que vai ser? é isso aí Davi, por bem lembrar do dia 12 agora vai ter no Parque Folclórico lá da Vila Palmeira um campeonato de som é um campeonato brasileiro e nós estamos lá para incrementar o evento e fazer aquele show bem legal lá o evento são sábado e domingo e o nosso show vai ser sábado à noite às 19 horas então quem gosta de ver motocicleta voando empinando e fazendo muita acrobacia não deixe de ir no Parque Folclórico da Vila Palmeira agora, dia 12 desse mês tá aí, mais um convite para você que vai passar o feriadão dia 12 já tá no meio do feriadão já aproveita, vem pra praia vai pro show no final da tarde depois vem pra cá curte a programação porque o importante é se divertir é agitar, fugir um pouco da rotina do trabalho e vir pra cá, pra Adventro Beach porque aqui tem parquinho tem música ao vivo tem tiragosto tem bebida e muito mais Sandro, deixa agora o telefone de contato e o site pra quem quiser fazer a sua reserva no Hotel Adventro é isso aí gente é só ligar pro 3305-3008 do Hotel Adventro aqui 3223-1340 e ligar pra cá vai fazer sua reserva e vir aqui curtir conosco e passar o feriadão todo aqui na família Adventro é isso aí Obrigado.